Fui assistir o filme do D&D no cinema e eu gostei bastante. Eu achei até que eu não ia gostar tanto, vamos dizer assim, mas o elenco ajuda e o filme, assim, é bem gostoso de ser assistido, não quer dizer, assim, não é só uma história de super-herói ou uma história ali de jogo, eu achei que poderia ser um pouco fantasioso demais, mas eu gostei bastante porque é uma história bem simples que um ladrão e um bando de aventureiros embarcam em uma jornada épica para recuperar a sua relíquia. Só que tem muito por trás, assim, das coisas que acontecem, tem várias partes engraçadas, o Chris Pine está muito bom aqui nesse filme, gostei bastante, tem o Hugh Grant também, a Michelle Rodrigues, que eu gosto bastante. Então, assim, foi um filme bem agradável de se assistir, eu acho que as crianças vão gostar bastante, mas os adultos vão pegar mais as referências, assim. Tchau!